Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos adição e subtração de arcos nas funções seno, cosseno e tangente. O desenvolvimento do seno de A mais B será dado por seno A cosseno B, mantém o sinal seno B cosseno A. No caso, se for subtração de seno de A menos B, seria seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Note que é a mesma forma de desenvolvimento no seno mantendo o sinal. No caso de cosseno de A mais B, o desenvolvimento é dado por cosseno de A vezes o cosseno de B, troca-se o sinal na cosseno, seno de A vezes o seno de B. O mesmo ocorre em cosseno de A menos B, cosseno A cosseno B, troca-se o sinal seno de A vezes o seno de B. Por exemplo, supondo que eu precise calcular o seno de 75 graus, note que 75 graus não é um arco notável. Então nós poderemos transformar esses 75 graus em uma adição ou em uma subtração de outros dois arcos. Por exemplo, eu poderia escrever os 75 graus como sendo a soma de 5 graus mais 70. Mas note que isso seria uma ideia, digamos, de jirico, pelo fato de 5 graus e 70 graus não serem arcos notáveis. Então procurando escrever uma soma de arcos notáveis, eu poderia pensar em escrever em 30 mais 45. Ou também poderia escrever 45 mais 30. Então note que aqui quem está fazendo o papel do A seria o 30 e quem faz o papel do B seria o 45. Então desenvolvendo o seno de A mais B seria seno A cosseno B mais seno B cosseno de A. Note que ficou uma expressão um pouco mais extensa, mas pelo menos ajudou pelo fato de a gente conseguir escrever em função de seno e cosseno de ângulos notáveis. Lembrando que o seno de 30 é igual a 1,5. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais o seno de 45, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então note que aqui no denominador eu tenho 2 vezes 2, portanto 4. Aqui também eu tenho 4. Como os denominadores são iguais, eu posso escrever tudo sobre 4. Seria o equivalente ao tirar o mínimo múltiplo comum. 1 vezes raiz de 2 resulta em raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 3, lembrando que é uma multiplicação de radicais de mesmo índice, eu posso conservar o radical e multiplicar os radicandos. 2 vezes 3, 6. Portanto, o seno de 75 resulta em raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. No caso do desenvolvimento da tangente, a tangente de A mais B é dada por tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Eu costumo ajudar vocês a guardarem que, no caso da tangente, no numerador vulgo em cima, a gente faz como se fosse uma distributiva, tangente de A menos a tangente de B, depois no denominador 1, troca-se o sinal e coloca-se o produto entre as duas tangentes. Tá ok? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.